Veículos estacionados, usina parada. A entre safra de cana-de-açúcar já chegou na maior parte da região centro-sul do Brasil. O momento agora é de manutenção, investimentos cada vez mais necessários para melhorar a performance da indústria. O investimento em si, em novas tecnologias, em novos equipamentos, e temos a manutenção que tem que ser feita na indústria. Então, se você pegar o parque de caldeiras das usinas que já estão aí, as retrofit, vamos dizer assim, nós temos hoje praticamente 60%, 70% das caldeiras com vida útil vencida. Então, nós precisamos fazer investimento nessa área. E quando você faz investimento nessa área, você vai dar continuidade na sua atividade, fazendo investimento, segurança, produtividade, e você vai estar movimentando todo o parque de caldeiras, todas as empresas que fabricam e produzem caldeiras. Pensando nisso, o empresário comprou na safra 16-17 equipamentos para produzir mais açúcar. O resultado não foi esperado no atual ciclo, mas deve vir logo. Ano passado, baseado no mercado de açúcar, fizemos investimentos para adequar a usina que não estava preparada para a cana que tinha para ser moída. Então, investimos na usina esperando e contando com o preço de açúcar que no ano seguinte caiu. Mas com os investimentos, fomos buscar de volta a viabilidade desses investimentos na produtividade, na eficiência industrial que nós conseguimos, que aumentou de 3% a 4% por tonelada de cana moída. Tudo isso só está sendo possível por causa dos bons preços do açúcar e do etanol nas duas últimas safras. Com mais dinheiro em caixa, o setor bastante endividado está conseguindo colocar as contas em dia e melhorar o desempenho produtivo. Aqui nas indústrias que produzem equipamentos para as usinas, é possível comprovar que o setor já está andando para frente. Os pedidos já aumentaram as contratações também. Esta empresa de ventiladores e de exaustores para caldeira e peneiras rotativas chegou a ter 120 funcionários, mas teve que demitir mais da metade no início da crise do setor em 2010. O mercado vinha num momento muito bom, com grandes perspectivas de novas indústrias para aumentar a produção de açúcar e também de etanol. E de um ano para outro a gente se deparou com uma crise no qual todo o investimento foi cortado praticamente a zero. E com isso nós soframos muito esse momento de crise. Para melhorar as finanças, focaram no mercado externo, ampliando as exportações. Mas foi só nos últimos dois anos que tudo começou a melhorar com novas contratações. De 50 colaboradores, passou para 70 e o turno de trabalho teve que ser ampliado para atender a demanda. Hoje o mercado externo representa cerca de 30% do nosso faturamento, no qual nós atingimos toda a América Latina, alguns países da África e recentemente nós atingimos o mercado norte-americano. Nessa entre safra 2017 e 2018, nosso quadro de funcionários aumentou entre 10% e 15% e abrimos um segundo turno com duas equipes para suportar a carga produtiva. Felipe foi um dos beneficiados pela retomada. Ele foi demitido em 2015 da empresa em que trabalhou por nove anos e só conseguiu se recolocar como mecânico de manutenção no ano passado. A gente se qualificou para trabalhar nesse segmento e estava trabalhando num outro segmento. E quando surgiu essa vaga foi uma reconquista, foi uma coisa assim que começar de novo. Então foi uma oportunidade muito grandiosa para estar onde a gente está hoje. O presidente do Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e de Biocombustíveis confirma a retomada dos investimentos. E ressalta que o cenário positivo é muito importante para o Parque Industrial da cidade de Sertãozinho. Neste momento a gente já sente uma perspectiva dos empresários, dos investidores em relação a investir na sua própria indústria, a contratar. Por quê? Nós temos um parque fabril, uma tecnologia de ponta. Estamos preparados para atender essa demanda. Aparecido está ainda mais otimista para os próximos anos. Ele acredita que a implantação do RenovaBio vai ajudar toda a cadeia de cana-de-açúcar. A implementação da lei do RenovaBio que realmente coloca a matriz energética brasileira como algo a ser levado a sério no sentido de colocar o combustível limpo e renovável na matriz energética. E isso abriu um leque muito grande de oportunidades. Nós precisamos, praticamente em 10 anos, dobrar a nossa produção. E as empresas, como você disse, as fabricantes de etanol, de geração de energia através da queima do bagaço, da biomassa, elas têm tudo para fazer dar certo e investir. Vamos lá. Obrigado.